Olá crianças, tudo bem com vocês? Estou muito feliz em estar aqui mais uma vez com vocês para nossa última aula do ano. 2020 foi um ano diferente de tudo que nós já vivemos até aqui. Nós tivemos que nos adaptar a tantas coisas novas. Mamães e papais trabalhando em casa, vocês crianças sem poderem ir à escola, muitos de vocês fazendo aulas online, sem poder ir à igreja, sem poder ir na casa da nossa família, do vovó ou da vovó. Ficamos afastados da nossa família, dos nossos amigos. Eu tive que aprender a dar aula online para poder trazer a palavra de Deus para vocês. Tivemos que aprender a usar máscaras para sair de casa. Quanta coisa nova, quanta coisa diferente. Em meio a tudo isso, muitos sonhos, muitos planos também foram cancelados. Tenho certeza que muito do que vocês sonharam para esse ano, muitas coisas que vocês queriam fazer, não pôde acontecer, não pôde ser realizado. Por causa disso, por causa dos sonhos e planos que foram cancelados, muita gente se sente triste, frustrada. Você também se sente triste e frustrado quando as coisas não acontecem do jeito que você queria? Hoje nós vamos falar sobre sonhos, sobre planos. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Você que esteve no último culto presencial, você que é um DVA, um descobridor da verdade absoluta, vai descobrir hoje comigo um segredo para que os nossos sonhos sejam realizados. Vamos juntos comigo para mais essa descoberta? Mas vamos orar antes? Senhor Deus, estamos aqui, nessa última aula online do ano. Queremos Senhor te agradecer por mais essa oportunidade de aprendermos da tua palavra. Nós queremos abrir o nosso coração para receber da tua palavra, para receber a revelação que vem da tua palavra e do teu santo espírito. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar lendo um texto que está lá no livro de Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler os versículos de 8 até 10. Acompanha comigo. Deus, ele tem o controle da nossa vida e ele está dizendo aqui nesse texto que os pensamentos, que os sonhos dele para nós são muito maiores que os nossos. Eu quero ler mais um texto com vocês, que está lá em Salmo 139, versículo 16. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existindo. Deus está dizendo que ele te viu quando você ainda estava sendo formado lá na barriga da sua mãe. E ele escreveu cada um dos seus dias. Ele escreveu toda a sua história. Deus tem sonhos para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Nós devemos sonhar os sonhos de Deus. Nós devemos desejar e sonhar aquilo que Deus tem para nós. A vontade dele para a nossa vida. Tem mais um texto que está lá em Jeremias 29, 11. Deus diz assim, Mais um texto maravilhoso. Deus diz que é ele que sabe os planos que ele tem para mim e para você. E são planos para nos dar um futuro cheio de esperança. Eu quero dizer para você que você pode voar alto com Jesus. Você pode sonhar alto porque os pensamentos dele são muito maiores que o seu. São muito mais altos que o seu. Ele tem planos para você. Ele tem sonhos para você. E tem uma descoberta que eu quero compartilhar com vocês. Você sabe que o nosso manual de exploração, onde nós fazemos as nossas descobertas, é a Bíblia. É a palavra de Deus. É nela que estão as verdades absolutas. E hoje eu vou compartilhar com vocês essa verdade a respeito dos nossos sonhos. Vamos juntos descobrir comigo? Para começar compartilhando uma história que está na Bíblia a respeito de uma mulher que teve o seu sonho realizado. Essa história está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. É a história de Ana, a mãe de Samuel. Ana era uma mulher que tinha um sonho de ter um filho. Ana vivia triste e chorava muito porque o seu sonho ainda não havia se realizado. Durante muito tempo ela desejou ter esse filho. Ela sonhava com Samuel. Ela orava. Ela chorava a Deus pedindo que lhe desse um filho. Esse era o seu maior sonho. Esse era o seu maior desejo. Todos os anos, Ana e seu marido Eucana iam até o templo para adorar a Deus. E chegando lá, Ana orava e pedia ao Senhor que lhe desse um filho. Certa vez, Ana fez uma promessa para Deus. Ela disse que se Deus lhe desse o filho que ela tanto sonhava, ela iria consagrar. Ela iria dedicar esse filho a Deus. E passado um tempo, Deus respondeu a oração de Ana. Ana ficou grávida. Finalmente o seu sonho foi realizado. E Ana teve o filho que ela tanto desejava. Ana colocou o nome dele de Samuel. Ana cuidou de Samuel. E quando Samuel já estava grandinho, ela cumpriu a promessa que tinha feito a Deus. E levou o Samuel até o templo para servir ao Senhor. Junto ao sacerdote Eli. O que será que Ana se sentiu? Será que ela ficou triste? Ela desejou tanto aquele filho e agora ela tinha que entregar o seu filho que ela tanto amava, que ela tanto desejava? Não, de jeito nenhum. Deus honrou Ana, dando a ela mais filhos. Ana teve outros filhos depois de Samuel. Aquele seu filho Samuel, que Ana dedicou ao Senhor, que Ana deixou para servir ao Senhor no templo, se tornou um grande profeta. Um grande homem de Deus, usado por Deus. Samuel foi o profeta que ungiu o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Foi Samuel que ungiu a Davi. E desde pequeno, Samuel ouvia a voz de Deus. Tudo isso porque a sua mãe Ana consagrou o seu sonho ao Senhor. Essa história nos revela um segredo. E esse segredo está lá no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 3. Olha só. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu quero hoje te fazer uma pergunta. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos? Eu sei que muitos sonhos, muitos planos foram cancelados. Não puderam ser realizados, como eu falei lá no começo. Mas agora você tem a oportunidade de um novo ano que vai começar. 2021. Vamos fazer uma lista dos nossos sonhos, dos nossos planos. Sempre lembrando que nós temos um Deus que já escreveu a nossa história. Que tem sonhos para nós. Que tem planos. E esses planos são mais altos que os nossos. Nós podemos sonhar alto com Jesus. Eu tenho um desafio para você. Você pode fazer aí na sua casa. Uma folha como essa. Ou do jeito que você preferir. Esse aqui é só uma ideia e só um modelo. Ele diz assim, ó. Vou sonhar alto com Jesus. O seu nome. Aqui tem um balão que representa. Um balão sobe, vai muito alto. E aí você pode fazer uma lista. Dos seus sonhos. Dos seus planos. Daquilo que você deseja. Você que ainda não sabe escrever. Você pode desenhar. Faça um desenho. Quais são os seus sonhos? Junto desses sonhos. Você pode pensar também em objetivos. Em metas que você quer cumprir. Coisas que você quer fazer diferente. Coisas que você quer ser melhor no próximo ano. Eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou ser um filho. Uma filha mais obediente. Eu vou estudar mais. Tem algo que você queira ganhar. Não é errado você desejar algo material. O que você não pode. É depositar a sua alegria em coisas materiais. A nossa alegria tem que estar naquilo que é eterno. Você tem sonhos para o seu futuro? Você quer ser um médico? Você quer ser um astronauta? Um piloto de avião? Um engenheiro? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos? Lembra-se que Deus diz lá em Jeremias. Eu é que sei. Os planos que eu tenho para vocês. Diz também que Ele tem um futuro cheio de esperança para nós. Então os nossos sonhos devem estar alinhados com esses sonhos de Deus. Com a vontade dEle para a nossa vida. Com os planos que Ele tem para nós. Então nós seremos bem sucedidos. Então nós seremos os nossos sonhos realizados. Quando eles estiverem alinhados e de acordo com os sonhos de Deus para nós. Com a vontade de Deus para nós. E nós descobrimos isso. Quando nós vamos nos relacionando. Tendo intimidade com esse nosso Deus. Ele vai nos mostrando. Quais são esses planos que Ele tem para a nossa vida. Depois que você terminar a sua lista ou seus desenhos. Você consagra os seus sonhos a Deus. Diga a Ele. Deus, esses sonhos não são meus. Esses sonhos são Teus. Eu consagro eles a Ti. Eu desejo, Senhor, que seja feito conforme a Tua vontade. Senhor Deus, nós queremos Te agradecer por esse ano que está quase acabando. Queremos Te agradecer, Senhor, porque os Teus planos são maiores que os nossos. Senhor, muitas coisas que desejamos não foram realizadas. Mas nós entendemos que a Tua vontade é melhor que a nossa. Que o Senhor tem o melhor para nós. Que o Senhor tem o controle da nossa vida. E nós queremos dizer que nós confiamos na Tua vontade, Senhor. Deus, nós queremos hoje consagrar todos os nossos planos. Todos os nossos sonhos a Ti. Queremos dizer, Pai, que esses sonhos não são nossos. Mas eles são Teus e que em nome de Jesus sejam realizados conforme a Tua vontade, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor tem um futuro cheio de esperança para nós. E nós cremos, nós cremos, Senhor, que os Teus pensamentos são maiores que os nossos. Que os Teus sonhos são maiores e mais altos que os nossos. Nós queremos sonhar alto com Jesus. Deus, guarda as nossas vidas. Guarda a nossa família. Nós declaramos, Senhor, e cremos que teremos um ano de vitória. Um ano de bênção. Um ano cheio de saúde para nós e para a nossa família. Um ano cheio de alegria. Um ano cheio de paz. Em nome de Jesus. Amém. Feliz 2021 para todo mundo. Um ano cheio de bênção. Um ano de vitória. Um ano cheio de recomeços. Um ano cheio de novos sonhos e novos planos. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nos vemos ano que vem. Um beijo. Um ano cheio de усл Operações. Um ano cheio deации. Um ano cheio de hoje pra elas. Um ano cheio de dólar. Um ano cheio de minuto. Um ano cheio de sintonia.